Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas Estamos aqui hoje com o especial admirador secreto revelado Especial dia dos namorados Vamos ver as energias que estão aí no seu momento atual No momento que você chegou nesse vídeo E vamos ver quem te admira em segredo Vamos pegar detalhes detalhados Vamos ter letra do nome, ramo de atuação profissional Vamos ter os conselhos dos anjos do romance Tudo isso agora, nesses próximos minutos que eu te convido a estar aqui conosco Nós vamos ter três opções de leitura Vou te explicar direitinho, vou tirar aqui da visão O nosso tarot, que será para as três leituras Os anjos do romance, que também serão em comum para as três leituras E o oráculo com as letras, que também será para as três leituras E aqui eu vou deixar limpo para você se conectar Com qual das três opções você quer obter a sua resposta Se você sente que deve ouvir as três, apenas duas ou uma, fique à vontade Faça aquilo que o seu coração lhe intuir Nossa primeira leitura será com o Lenormand Místico A segunda leitura, com o Baralho Cigano Com a representação da bandeira do povo cigano E a terceira leitura, com o Baralho Cigano da Cigana da Sorte Tá bom? Essas três opções para a gente conseguir revelar aqui O seu admirador secreto especial Dia dos Namorados Será que nesse dia dos namorados você será surpreendido ou surpreendida Por um admirador secreto Demonstrando realmente com atos e coragem A intenção que tem com e por você Vamos descobrir juntos, meus amigos e amigas Acredito que você já se conectou com as três, duas ou apenas uma opção Ao final da terceira leitura Teremos a nossa oração A Nossa Senhora Desatadora dos Nós Onde nós vamos decretar e deixar que ela atue por nós Interceda por nós Nossa Senhora Desatadora dos Nós Para que abra os caminhos E esse amor possa se manifestar E que sejamos felizes em todos os setores de nossa vida E se assim você quer participar da nossa corrente de oração Deixa seu nome aqui abaixo Que nós vamos juntos, em oração Intencionar nossos pedidos A Nossa Senhora Desatadora dos Nós Ao final da terceira leitura, tá bom? Vamos iniciar com o Lenormand Místico Vou deixar as outras duas opções aqui de leitura ao lado E vamos iniciar, vamos trabalhar Deixar aqui os Anjos do Romance Os outros dois eu chamo ao decorrer, tá? Da leitura E vamos lá Que Santa Sara, Nossa Protetora Nos cubra com seu manto celestial E afaste as negatividades que porventura Estejam querendo nos atingir Senhora Protetora dos Ciganos Sempre que estivermos nas estradas do mundo Nos proteja e ilumine a nossa caminhada Vamos juntos, meus amigos e amigas Autorizo o plano espiritual Para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens Que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas Que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade Assim seja, assim é E assim está decretado Vamos lá? Vejo sim, tá? Aqui o admirador no caso é secreto mesmo Porque eu vejo que há algo que está na penumbra Que não está consolidado Vejo sonhos, mas vejo mudanças rápidas Vejo essa pessoa saindo por detrás dessas nuvens Dessa penumbra Ainda não vejo esse admirador Você ainda não vê Mas ele te vê ou ela te vê Porque eu vejo movimentação por parte dessa pessoa Uma energia de ação rápida Para muitos de vocês Essa pessoa provavelmente vai sim se aproveitar Ou aproveitar, no caso Da energia desse mês de junho Que é um mês tão amoroso As energias dos namorados E realmente comece a soltar Algumas indiretas Comece a realmente a construir Os primeiros passos Em direção a essa jornada De tentar verdadeiramente te conquistar Porque essa pessoa está fascinada por você Eu vejo fascínio Eu vejo encantamento Um romantismo, tá? Cada dia mais essa pessoa reconhece O quanto está realmente interessada por você Mas antes de realmente Eu vejo que é uma pessoa muito correta, tá? Antes dessa pessoa Dar início a essa relação com você Eu vejo ela promovendo alguns cortes Fazendo alguns rompimentos mesmo Finalizando ciclos realmente Mas não pela relação ou por você Porque ninguém muda por ninguém Eu vejo essa pessoa realmente Querendo realizar esse corte Esse fim definitivo de ciclo Para exatamente dar início ao novo Sem nenhuma marra Que é realmente dar o primeiro passo Para as portas do novo E para isso essa pessoa tem a total ciência De que precisa romper de vez Com qualquer energia do passado Aceitar o fim de ciclo E realmente é um momento De renovação da esperança dessa pessoa E essa pessoa enxerga uma esperança em você Olha que coisa linda, né? A gente saber que a gente desperta algo bom em alguém E essa pessoa é despertado sim Algo bom com relação a você Vamos ver aqui o que os anjos do romance Podem nos dizer também Com relação a essa energia Desse admirador secreto Admiradora, tá? Aqui eu vejo pessoas dos signos de peixes Tá bom? Vejo pessoas dos signos de peixes Vejo pessoas que realmente são batalhadoras São pessoas muito trabalhadoras Pessoas focadas no lado racional Não é uma pessoa que é ligada muito Já teve muitos namoros, muitos casos Não, é uma pessoa bem decidida Bem racional, tá? É uma pessoa ótima Pode ter certeza disso Vamos ver aqui os anjos do romance Fala para você abrir a sua mente Eu vejo essa pessoa Sabe como é que ela vai chegar até você? Ela não vai chegar diretamente a você Ela vai tentar entrar pelo seu ciclo de amizades Ela vai como se fosse comendo pelas beiradas Até chegar no ponto, no alvo Que é você, no caso Essa pessoa se cercando pelas pessoas que você se relaciona Essa pessoa às vezes tem um pouco de timidez E por isso não vai diretamente a você Então a timidez dela ou dele É mais fácil chegar perto de quem não tem a segunda intenção Então chegar próximo a uma amizade sua E assim serve como ponte Para chegar até você Porque eu vejo essa pessoa te admirando sim E essa pessoa demonstrando por A mais B Que está disposta ou disposta A viver uma história de amor E quer se empenhar para que isso dê certo Na vida dele ou dela E se for com você, ótimo Porque é uma pessoa que você está despertando isso Nele ou nela Mas se você não quiser também Porque você tem seu livre-arbítrio Essa pessoa está nessa energia Compreende? Não é porque não vai ser com você Que não vai ser com ninguém Essa pessoa está se propondo isso Na vida dele ou dela Tá? E isso é muito admirável Vale muito a pena Assim, louvável, tá? Vamos ver aqui a letra inicial Desse admirador secreto Se você já conhece Ele ou ela Vocês já se cruzaram o caminho Essa pessoa já te vê Já te observa Mas eu não vejo vocês Tendo um contato direto Diretamente com essa pessoa Tanto que essa pessoa Vai fazer investidas em torno de você Em primeiro plano, tá? Em primeiro caso Em primeiro... E quando essa pessoa começar a agir Tudo vai fluir muito rapidamente Sabe? Dia após dia mesmo Não demora mais que 15 dias Realmente pra essa pessoa Até porque essa pessoa Não tem tempo nem pra perder Porque tem o trabalho Tem as outras funções Que essa pessoa exerce, tá? As letras iniciais Pode ser nome, sobrenome, apelido Temos um G Temos um I Temos um K Q Tá bom? Vou subir essa aqui Temos um W Um S E por fim A última letra D São as letras iniciais Desse admirador secreto Lembrando Pode ser nome, sobrenome Ou apelido Tudo bem? Vamos puxar agora aqui com o tarot A energia diária de atuação Ou perspectiva Que essa pessoa tem Que esse admirador secreto tem Vamos lá Pode ser, tá? Que tenha alguma ligação Com sua área profissional Ou que essa pessoa também Vocês cruzam o caminho um do outro Pode ser que essa pessoa Preste um serviço a você Ou um auxílio Ou trabalha próximo a você Tá? Tem essa energia Que circula em torno dessa pessoa Vejo pessoas independentes, tá? Não dependem de ninguém Nem de nada São pessoas realmente de ação De realização, tá? Vamos ver aqui Me fala de pessoas que trabalham com designer gráfico São da área de criação De projeção São de pessoas de muita criatividade Tá? Trabalham com criação Pode ser desde design De criação gráfica Como criador de conteúdo É uma pessoa que utiliza Da inteligência e da criatividade Pra dar forma a planos Pode ser projetista Pode ser arquiteto Pode Pode ser Tá? Trabalha com gráfica Com grafismo Também É ligado à arte, tá? Pessoas que gostam de jogos Isso também é um fato, tá? Uma pessoa ligada aí A tecnologia De criação de designer Tá? De ambientes Trabalha com aquele Agora fugiu o nome do aplicativo Que trabalha com criação De design de interiores, né? É CAD? Acho que é Não tenho certeza Mas E me fala de uma pessoa Que gosta de jogos Pode ser De jogos de videogame Pode sim Mas jogos eletrônicos, tá? Não é no caso de jogos esportes, não Bem que tem gente, né? Que faz disputa Campeonatos Tem dinheiro e renda com isso, né? Mas me fala de pessoas Que gostam de jogos De estratégia, tá? De questão mesmo Mas é ligada ao tecnológico Essa pessoa gosta muito Da área de tecnologia Desse admirador secreto Fica a dica Aí pra vocês se reconhecerem Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Espero ter ajudado E auxiliado vocês Pode ser Aqui me vê essa questão de gráfica Mesmo também de roupa, tá, gente? De criador De estilista também Trabalha com estilo Ou tá produzindo Desenhos Criações de logo Criação de logo Publicidade Propaganda Tá? Criação de banner Aí amplia muito O leque de vocês Tá bom, meus amigos e amigas Gratidão a cada um de vocês Que se conectaram A nossa primeira leitura Vamos agora Vamos agora Com quem Se conectou A segunda leitura Que é O baralho cigano Com a bandeira do povo cigano Deixa eu aqui Vamos organizar Era o pedido Deixa seu like Se inscreva aqui no nosso canal Muitíssimo Obrigada Pela sua interatividade Vamos aqui Só dar uma Embaralhada Mas já estamos em produção Do oráculo novo, tá, gente? Com a nossa nova logo Qualquer dia aí Já tá chegando aqui E a gente compartilha Essa conquista com vocês Muito obrigada De verdade Pela interatividade Que vocês têm aqui com a gente Isso motiva muito A desenvolver nosso trabalho Com muito amor e carinho Que é produzido diariamente Aqui pra vocês Na plataforma Mas agora Vamos a quem se conectou A segunda opção Admirador secreto Revelado Especial Dia dos namorados Firme seu pensamento Santa Sara Nossa protetora Nos cubra com seu manto celestial Afaste as negatividades Que porventura Estejam querendo nos atingir Senhora protetora dos ciganos Sempre que estivermos Nas estradas do mundo Nos proteja E nos ilumine Nossa caminhada Autorize o plano espiritual Para que se manifeste E assim possamos Canalizar as mensagens Que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas Que aqui estão Conectados conosco Gratidão pela oportunidade Assim seja Assim é E assim Está decretado Vamos lá E fala sobre vitalidade Proteção Pessoas ligadas A área da saúde Também Tá Se não são Diretamente ligadas A área da saúde Podem trabalhar Em uma empresa Que tenha ligação Ou prestem serviços A área da saúde Tá Porque você é uma pessoa Muito humanizada Muito protetora É muito preocupada Com o bem Ou com o outro Pode ser também Cuidador de idoso De idosa Cuidadores de crianças Também Pessoas da área De cuidado Tá É uma pessoa Muito proativa É uma pessoa Que busca sempre As soluções Na vida Sempre vê uma saída Nunca vê um problema Vê uma saída Entende É uma pessoa Que vai brilhar Muito na vida Me fala Se a pessoa Está buscando sim O início Está buscando Um novo relacionamento Quer estabilidade emocional Quer realmente Juntar as escovas de dente Tá E essa pessoa Já está no seu ciclo pessoal Tá Você já conhece Essa pessoa Esse admirador secreto E esse admirador secreto Também lhe conhece Porque eu vejo vocês Frequentando Os mesmos ambientes Tá É uma pessoa Que você Tem uma É um tanto Quanto introspectiva Mas porque fica Às vezes um pouco Tímido Diante da sua presença É uma pessoa muito expansiva Assim Se expressa muito bem Mas quando chegar Próximo de você É como se ficasse Sem jeito Essa é uma dica Para você perceber Que essa pessoa Realmente está afim De você Tá bom Fala sobre evolução Aqui também Um equilíbrio Muito grandioso Que vocês têm Assim Juntos Vão ter juntos Né E quanto a proteção Aqui sai Boa sorte Êxito Sai muita inspiração Para essa relação Sucesso Felicidade Vejo aqui Que algumas Pessoas Tá bom Pode ser Casas de vocês Aí já se conheceram No passado Só não se relacionaram E agora estão se Reencontrando Depois de algum tempo E tendo uma oportunidade De uma primeira chance Mas é um reencontro Mas não é que vocês Já se relacionaram Já tiveram Um namoro Antes Não Mas é como se fosse Um reencontro Mesmo E já estava escrito Está no destino Tá bom Os caminhos de vocês Se encontrarem Mas eu vejo aqui Alguém realmente Que é muito caridoso Caridosa Tem uma bondade Muito grande Pensa muito No próximo Vê Faz Muitos planos A longo prazo É uma pessoa Que pensa Antes de agir É uma pessoa Muito segura É uma pessoa Que pensa em construir Família Tá Esse seu admirador Secreto E que vocês Já estão Um caminho Do outro Veja essa pessoa Se declarando Grandes chances Mas não vai se declarar Propriamente dito Em falar as palavras Para você Eu vejo essa pessoa Demonstrando com atitudes Sabe E aí mostrando Que tem um certo cuidado E carinho a mais E aí vai ganhando Confiança Até que em algum momento Vai te convidar Para algo a dois A um jantar Mas despretensiosamente Sabe Não é uma pessoa Que vai chegar Te encurralando Para ter algo Entende É uma pessoa Que vai saber Indo te levar Assim Na lábia Mesmo encabulado Mas Essa pessoa age Não é O medo Não paralisa Não Isso aí É só o jeitinho Fala que é um amor seguro É um amor seguro Para se viver Fala aqui Para você Abrir seu coração Porque você vai receber Muito amor Dessa pessoa E muito carinho É uma grande energia E uma troca Muito positiva Para vocês dois Aqui eu vejo sim Um encontro Que estava escrito Nas estrelas Depende apenas De vocês permitirem Não é a toa Não é a toa Que vocês se Reencontram No caminho Ou que um Entra no caminho Da vida Um do outro Tá bom Essa pessoa Te admira Te admira Verdadeiramente E essa pessoa Também é Extremamente Admirável O que é muito Importante Nos dias de hoje A gente está Junto com quem A gente admira Alguém que realmente Estimula Também o melhor Em nós E essa pessoa Também busca Crescimento Estruturado Tá É uma pessoa Que tem planejamento Não faz as coisas Por fazer É uma pessoa Muito Muito Racional Nesse sim Muito humanizada Mas muito organizada Nem tanto racional Porque eu vejo Uma emoção Nessa pessoa Assim Mas muito Organizada Às vezes Até um pouco Metódica Com relação Ao lado Profissional Aos planejamentos Tá É a forma De você Reconhecer Esse admirador Secreto Que já está Na sua energia Aqui Certamente Vocês Até já Se comunicam Trocam Mensagem Só que Essa pessoa Apenas Não demonstrou Ainda Com A Mais B Né Às vezes Fica Impocabulado Mas ainda Não tomou A atitude De demonstrar Realmente Que tem As segundas Intenções É como Se a pessoa Estivesse Preparando Ou observando O terreno Sabe Vamos ver A letra Inicial Desse Admirador Secreto Temos A letra O Lembrando Que pode ser Nome Sobrenome Ou Apelido Temos A letra I Oi A letra P Pio A letra H Hipólito Letra U Eu estou falando aqui Tá gente Mas escute a sua intuição Não vá aqui pelo nome Que eu estou falando Não Porque Eu falava antes os nomes Mas só que Nomes são tão vastos Que aí a gente não pode se prender Apenas as opções Que eu vou falar aqui Então escute a sua intuição Com relação ao nome Sobrenome Apelido Com a relação Dessas letras Tá bom Letra G E letra Z Vamos ver aqui O que o tarot Também pode trazer Com relação a informações A mais Desta pessoa Vamos juntos Firme o seu pensamento Admirador secreto Revelado Especial Dia dos namorados Aqui como vocês já estão Em comunicação Essa pessoa pode sim Te surpreender Nesse dia dos namorados Ou aí Mais pro meio Mesmo Da segunda Da segunda quinzena Do mês de junho Pra tá já se manifestando E te convidando Pra Uma janta Jantar juntos Ou Fazerem algo juntos Assim Não vejo um cinema Propriamente dito Logo de primeira Não E nem te convidando Já pra casa Dele ou dela De primeira Não A pessoa querendo conversar Te ouvir mesmo Te passar segurança E também se sentir seguro Com relação A que as coisas Não tomem rumos Que Não é o que Essa pessoa busca Essa pessoa busca Realmente alguém Pra uma relação estável Tranquila Tá bom Se preocupe Ouvir o outro Porque é uma pessoa Muito humanizada Como já foi dito Aqui Essa pessoa Interessante Eu vejo que o passatempo Dessa pessoa É ligado a pinturas Tá Essa pessoa gosta de pintar Veja se não pinta mandala Essas coisas Quando ela Tá muito confusa Muito assim Ela gosta de pintar De criar Mas não pra venda Essas coisas assim Coisas artesanais Coisas feitas à mão Tá Essa pessoa gosta Tem isso como hobby Como passatempo É uma forma de você identificar É uma pessoa que pinta muito bem Pode já ter Pintado muito Na infância E aí conforme cresceu Foi perdendo esse apego Né Mas é alguém que tem sim A mão boa pra pintura E vejo que mais pra frente Essa pessoa Não pode Como estamos nesse cenário atual Né De pandemia Então não posso falar isso Porque seria uma irresponsabilidade Mas eu vejo que essa pessoa gosta Tá De sair pra se divertir Pra dançar E até te chamaria pra isso Mas é porque o momento não é atual Ainda mais por ser um pouco ligado Pra essa área de cuidado Com o próximo Da saúde De forma alguma Essa pessoa iria te chamar Pra uma balada Tá Mas ele ou ela gosta Mas é que o período Não estimula Quando vocês já estiverem Se conhecendo mesmo Como um relacionamento a dois Se assim você desejar E permitir Porque temos o livre-arbítrio Tá E isso é essencial Na sua vida Na vida de qualquer um Nós temos o livre-arbítrio Eu vejo vocês Eu vejo vocês Conhecendo outras culturas Conhecendo outros estados Até mesmo outros países Mais à frente E conhecendo as culturas locais Indo pra Locais de dança De cultura Essa pessoa gosta E gosta bastante Tá bom meu amigo? Tá bom minha amiga? Espero ter ajudado E auxiliado vocês E vamos agora Por fim A quem se conectou A terceira leitura Com a cigana da sorte Vamos fazer um toque aqui De magia Ó É pá Pum Foi E foi Me vê aqui também Gente A terceira A terceira Tá Pessoas também ligadas A capoeira Sei que capoeira Não é dança É luta Mas também tem A expressão corporal Pessoas ligadas A essa parte também De cultura Tá De Da dança Tem isso como hobby Como um passatempo Fora Né Faz Tem a prática Fora Ao lado profissional Também Tá Pode ser alguém Que seja ligada A prática de lutas Tá Isso da segunda tiragem Vamos agora Com vocês Que se conectaram A terceira leitura Com a cigana da sorte Peço pra vocês Que se vocês quiserem Participar Conosco A nossa oração De Nossa Senhora Desatadora dos Nós Deixa seu nome Aqui abaixo Nos comentários Que nós vamos juntos Em oração Pedir pela sua intercessão Mas antes Você que se conectou A terceira leitura Admirador secreto Revelado Especial Dia dos namorados Vamos lá Cigana da sorte Vai lhe revelar A terceira leitura Santa Sara Nossa protetora Nos cubra com seu Mando celestial Afaste as negatividades Que porventura Estejam querendo Nos atingir Senhora Protetora dos Ciganos Sempre que estivermos Nas estradas do mundo Nos proteja Ilumine nossa caminhada Autorize o plano espiritual Para que se manifeste E assim possamos Canalizar as mensagens Que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas Que aqui estão Conectados conosco Gratidão pela oportunidade Assim seja Assim é E assim Está decretado Vamos lá Proteção Aqui eu vejo Boa sorte Nos seus caminhos Êxito Inspiração Sucesso Uma proteção divina Muito grande Vejo as portas Se abrindo Os caminhos Se abrindo Para você Nos setores da sua vida Transformações Tá bom Ciclos novos Que se iniciam Em sua vida Admirador secreto Você tem Com toda a certeza E nem é tão secreto assim Tá E não é só um A gente vai destrinchar aqui Vai compreender melhor Mas eu vejo um aqui Que já não é secreto Que é alguém que já te Que é bem íntido Para você Tá Porque eu vejo que essa pessoa Frequenta Os seus ambientes Demonstra realmente Que está afim De que quer algo a mais Com você E eu vejo você assim Se esquivando Como se faltasse ali Aquela luz É uma pessoa boa É uma pessoa ótima É uma pessoa que se daria muito bem Se daria muito bem Mas Se envolver Não é só apenas isso Tem que ter aquele temperinho a mais E é como se você Sentisse lá no fundo Que falta Esse Tcham Tá bom Se não é Se você não está com essa pessoa Assim na sua energia Adequem a sua realidade Tá bom Estamos numa tiragem coletiva Mas Pode vir a acontecer isso Logo em breve com você Se não está acontecendo Alguém até Realmente demonstrar E tanto que você não tem Nem interesse Que você nem tinha notado Que essa pessoa Tá realmente arriada por você Mas Falta Entendeu Aquele O fator T Sabe O T grande Isso Falta esse fator aí Pra realmente Você se sentir desperta Por essa pessoa Essa é uma da energia Que sai aqui Pra vocês Mas é uma ótima pessoa Uma pessoa Uma pessoa de bom coração Tá bom É uma pessoa Que realmente Tem maturidade Tem sabedoria Tá É Mas é como se Tivesse É como se você Sentisse que se ficou E ficasse com essa pessoa E ia ter um marasmo Entende Tudo muito Tá muito ali No morno Sabe Tá tudo ali morno Morno O copo Tá meio cheio Ou vazio Não Tá na metade mesmo Entendeu Eu vejo Com essa relação Com você Poderia ser Uma boa relação Com toda certeza Mas é como se você Sentisse que Por que não esperar Se eu esperei até aqui Por que eu tenho que me agarrar No primeiro pau Né Pau Pelo amor de Deus Só querendo dizer Se você tiver se afogando Não vai se agarrar No qualquer pau Porque pode ser jacaré Tá bom Meu bem Ó Vamos lá Que gato cair em pé Né Vamos ver aqui O anjo do romance Um conselho que tem Pra te dar Mas como eu disse Né Que tem aqui Não tem Só apenas esse Tá Vejo você Que me confirma Como ia dizendo Uma proteção muito grande Seus caminhos abertos Eu vejo você Sim Tendo uma vida a dois Um relacionamento estável A dois Sendo feliz Reconhecida Vejo casamento Pra quem quiser se casar Pra quem quer apenas Uma união estável Essa possibilidade Também Tá Mas eu não vejo Ainda Que esse Admirador Esse que vem pra ficar Ainda esteja Já tenha entrado Na sua energia Aqui me mostra Você primeiro Se estabilizando Em outros setores Da sua vida Tá bom E aí sim Você se estabilizando Realmente Pegando pra você Todos esses presentes Que o universo Vai te proporcionar Porque eu vejo Conhecimento crescendo Em você Vejo novos horizontes Ação Empenho Resultados Que você vinha esperando Vitórias Chegando pra você E isso gerando Mudanças de vida Pra você E você demonstrando Ao mundo Suas Só sabedoria E iniciativas Tomando realmente O caminho certo A se seguir Tá bom Fim de decisão E você Tendo boas Oportunidades E dentro Dessas oportunidades Eu não vejo Tá Você podendo focar Agora Não tendo como foco Agora Se empenhar Em conhecer Uma nova pessoa Porque as oportunidades Vão estar tão boas Pra você E você numa energia O tempo correndo E você focando Nessas novas oportunidades Que A vida sentimental Vai ficar em segundo plano Momentaneamente Porque você vai estar Tão feliz Mas tão radiante Que você não vai estar Olhando pra isso Mas os outros Vão estar olhando pra você Entendeu E aí Dentro desse fluxo Tá bom Dentro dessa energia Dessa sinergia positiva Que acontece pra você De soluções Aberturas E realmente Uma proteção divina Muito grandiosa E aquela sensação De sucesso De estabilidade Segurança Proteção De que Realmente Eu não dependo de ninguém Dependo de mim mesma Faço o que eu quiser E como eu quiser Uma harmonia Com o seu eu interior Uma energia grandiosa De realmente De expansão E você no controle Da sua vida Você Sendo um jardim encantador E aí São mais de um Admiradores secretos Secretos não Vão ser bem revelados Pra você E aí Durante esse percurso Você cruza o caminho De alguém que realmente Vem pra ficar Tá bom Mas eu não vejo Essa energia próxima Vai acontecer Vai Rapidamente Eu vejo Essa situação Da sua vida Acontecendo rapidamente De expansão De soluções De materialização Mesmo Do seu progresso Da sua vitória De que você tanto Queria E desejava Isso pra até agora Final de junho Como estamos Uma tiragem especial Do mês dos namorados Até final de junho Você já vai Você já vai ver Você já vai ver As coisas aí Realmente fluindo A sua comunicação Em alta Você expandindo O negócio Você fazendo Novas parcerias E aí dentro Dessas situações Essa pessoa Cruza o seu caminho Aí eu vejo A materialização Mesmo Dessa relação Lá pro mês De julho Tá bom Julho pra agosto Aí sim Aí vem pra ficar Tá Aí é uma relação Realmente que vem Pra somar Junto Essa sua energia De segurança De estabilidade Do que você quer Realmente pra sua vida Sem incertezas Apenas com certeza Sem incertezas Apenas com certezas E determinações E essa pessoa Que vem É muito determinada Tá Vem realmente Pra ficar Em sua vida Tá bom Meu amigo Minha amiga Vamos tirar aqui A letra inicial Vamos fazer o seguinte Como tem essas duas opções Vamos tirar assim Vou tirar três letras Tá Pode ser nome Sobrenome Ou apelido Não Vou tirar seis Tá bom Vou tirar seis Pra quem é Esse possível Aqui Tá Que você já conhece Já se relaciona com você Já está na sua energia É que você não quer essa pessoa Entende Essa pessoa Deixa por A mais B Bem claro Tá Que não Vou tirar só três Pra essa pessoa Tá Que senão a gente fica Sem opção pro novo Né Afinal o nosso alfabeto Só tem 27 letras Não é 27 Não é 25 Ah ótima Ótima Pessoa Ótima Né Matou o prézinho Né Nunca foi pro jardim de infância Vamos lá Foco Concentra Vamos lá Letra inicial Desse que já investe Nas meus amigos e amigas Só pra ter a certeza Nome Sobrenome No apelido Letra O Letra O Letra P E letra J Tá bom Essas três São relacionadas A realmente Ao Já tá aí investindo Mas é que falta Esse tempero Como foi dito Tá Agora nós vamos As letras Do que vem pra ficar Não é um admirador A gente já sabe que não tá nessa energia do admirador secreto agora pra esse mês Mas a gente não vai deixar de tirar Não vai sair daqui sem a sua resposta Tá bom Então o que vai acontecer Esse aqui Que vem pra ficar Pra casar Realmente Vamos ver a letra Sobrenome Nome e sobrenome Não vou descartar essas Porque pode ser também com o mesmo nome Né Quantas onônimos a gente não conhece aí Quantos acasos E realmente nome Tem pessoas Quantos Numa sala de aula Quantos tiagos você já não cruzou no seu caminho Tá bom Então tem nomes que são comuns Né Então não vou descartar esses temas Mas esses três aqui foram essencialmente Para aquela primeira opção Agora sim Vamos àquele que chega pra ficar Realmente Que vai te proporcionar uma união estável Temos a letra L Nome e sobrenome É um apelido Letra B Letra E Letra T Letra K Mais uma Letra H Tudo bem meu amigo Tudo bem minha amiga Adequem a sua realidade E vamos agora A área de atuação profissional Desse que vem pra ficar Tá bom A energia que vai ocorrer pra você Desse admirador Que quando chegar Não vai ser secreto Vai acontecer Ser como é pra ser Veja você Veja você Tá bom Então por isso que eu falo Adequem a sua realidade Vamos ver aqui Vamos ver aqui Dessa pessoa Aprecia Aprecia o equilíbrio Das proporções Por ter ajudado e auxiliado Amor Mãe que jamais Que Deus encarregou E a sua esperança Do Clarividência online Até a próxima Tchau 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 Tchau